Muitas gatinhas, massa, aqui, viu? Também quero ingresso, eu quero ganhar um celular. Mãe, daqui a pouco eu já tomo uma senha aqui, lá embaixo, aí, 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 aí E aí É um salado. Música A morena é gara. A morena é muito bonita, cara. Só não mostra isso pra minha mulher. Mas, a beleza. A melhor, que você puder fazer a minha mulher.